Então, filho agride a mãe, sim, isso aconteceu aqui no Paraná. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo com algumas famílias, alguns filhos, né? Eu sou do tempo, e até hoje eu faço isso, eu chego no meu pai e na minha mãe, eu dou beijo no rosto, eu peço benção, eu peço benção. E aí a gente vê uma situação dessa do filho agredindo a própria mãe. Acho que o negócio, o motivo teria sido dinheiro. Veja a reportagem. As agressões de um filho contra a própria mãe. A mulher de 50 anos ficou ferida e com marcas pelo corpo. Aqui a vítima se encontra estável, porém com ferimentos em face. Há uns tempos atrás também acabou fraturando a costela, também por agressão, sofreu agressão. A gente acabou pensando que era do esposo, mas no final da conversa acabamos sabendo que ela foi agredida pelo seu próprio filho. O filho não quis pagar o abastecimento e logo em seguida agrediu a mãe várias vezes. Policiais militares foram chamados e o filho foi preso em flagrante. Durante a madrugada, ele foi encaminhado para a delegacia da mulher. Está com algumas marcas no rosto, com o nariz, com uma suspeita de fratura. Porém, ela não quer ir para o hospital agora, por ela estar acompanhada por uma criança e pelo seu próprio filho. Acabou recusando o encaminhamento imediato de ir para o hospital. Porém, ela foi orientada para procurar o quanto antes uma casa hospitalar para se medicar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.